Eu jamais jogaria um livro no lixo, mas porcaria, numa biblioteca aqui do nosso município, não vai ter mais não. A Mundoteca é um programa do Governo Federal. E tal da Lei Rouanet, coisa que vocês também já conhecem, né? Mais uma vez, o governo do PT faz esse tipo de coisa. Bota o adolescente, bota a criança, induz a coisa que não é dos valores do que a gente acredita, não é o que a família quer que ele aprenda, não é o que realmente uma criança ou até um adolescente precisa ler numa biblioteca. Então, aqui em Canoinhas, a gente jogou esse tipo de porcaria no lixo. Agora, eu quero alertar todos os prefeitos que estão me assistindo. Por favor, se vocês têm Mundoteca aí na cidade de vocês, façam que nem eu. Venham, batam, façam um pente fino nesses livros, para ver se vocês também não estão sendo enganados, mais uma vez, por essa política do que a gente não acredita, que não prega valores para as nossas crianças e nossos adolescentes. E façam a limpa aí, se vocês têm Mundoteca na cidade de vocês. E façam a limpa aí, se vocês têm Mundoteca na cidade de vocês.